Surpresa! Bom, eu sei que muitos estão de férias, né? E férias tem muito a ver com diversão, né? É um momento que a gente gosta de fazer muitas coisas diferentes, mas a gente pode aprender também se divertindo, não é isso, turma? Então, hoje a gente vai fazer uma super experiência, vamos fingir que somos grandes cientistas. E aí, vamos lá? Então, vou mostrar aqui algumas coisas bem legais. Se vocês observarem aqui, nossa mesa está super colorida, não é mesmo? Olha só, a gente pode aprender as cores por meio dos alimentos. Então, vamos lá. Vermelho, trouxe aqui o tomate cereja, tomatinho pequenininho e também o pimentão, uma pimenta bem grande que a gente utiliza para temperar os alimentos. Amarelo, estamos em época de festa junina que já passou e no frio, então, milho verde e este daqui. vocês comem bastante lá na escola, hein? É a mandioquinha, bem docinha. Verde, olha lá. Esse aqui a gente come na salada também, o pepino. E esse é super diferente, não sei se vocês conhecem. A ervilha, a ervilha mora aqui dentro. Este legume nós chamamos de ervilha torta, porque ela é torta mesmo, não é mesmo? Olha lá. A cenoura, que o coelhinho adora. E esse outro legume aqui, turminha, é a abóbora. A abóbora a gente pode fazer doce, pode comer em forma de sopa, de purê, que vocês também comem na escola. E roxo. A berinjela, olha o tamanho dela. E também temos esta folha, que a gente chama de repolho. Tem o repolho branco e o repolho roxo. Então, vocês já aprenderam. Aqui nós temos os copinhos com as cores de cada alimento, turma. Neste copinho nós temos água, óleo e corante. O corante serve para dar corzinha da cor aqui dos alimentos. Aqui eu tenho umas pastilhas efervescentes. E olha só que legal. Quando a gente colocar, olha, vai começar a borbulhar tudo. E olha a experiência, turma. Que bacana, tudo se misturando e ficando da mesma cor dos alimentos. Vejam só, eu vou fazer mais um. Vou deixar aqui esse de lado e vai fazendo barulhinho, ó. Vou colocar aqui no amarelo, no verde, no laranja e também no roxo. Parece preto, mas não é, turminha. É roxo. E olha só a mágica acontecendo. Olha esse aqui, que legal. O verde, ó. Tudo borbulhando. Estão gostando? olhando? Olha o barulho. Olha a fumacinha. Olha esse aqui, o laranja. E o roxo aqui também. Muito legal. Gostaram da nossa experiência incrível? Se divertiram? Então, eu quero depois que a gente voltar das férias saber como é que foi fazer em casa, tá bom? Um beijo grande para vocês. Com saudades. Tchau, tchau.